Música Oi pessoal, hoje eu estou aqui para falar do Marina, do Carlos Meizafon Esse era o último livro que eu tinha para ler do Carlos Meizafon Então, Carlos Meizafon, onde está você? Lance logo outros livros Eu tenho uma amiga que adora também os livros do Meizafon E eu sei que também estou esperando ansiosa Esse livro aqui é o Marina, ele foi lançado em 1999 E aqui na capa tem uma falinha do Zafon falando que de todos os livros que publiquei Desde que comecei nesse trabalho de escritor, ali por volta de 1992 Marina é um dos meus favoritos É possivelmente o mais indefinível e difícil de categorizar de todos os romances que escrevi E talvez o mais pessoal de todos eles Esse livro aqui, eu gostei bastante do Mistério Envolvido Ele vai contar a história do Oscar, que mora num internato E em Barcelona, a maioria dos livros do Zafon se passa em Barcelona Nesse internato o Oscar consegue sempre dar uma fugidinha de vez em quando Um dia, ele está andando por um dos bairros, assim, quase fantasma de Barcelona Porque tem muita casa abandonada Ele vai encontrar uma casa, assim, com o sinal de que já tem gente nela E vai acabar entre E assim ele vai se envolver com a Marina e o pai dela E o gato da Marina E vai conhecer mais sobre esses personagens perdidos ali nessa Barcelona antiga O pai da Marina, ele se comporta, assim, como se vivesse antigamente Em alguns momentos, ele vai achar ele muito formal Mas são personagens adoráveis A Marina vai falar pra ele que o pai dela tem uma doença e que não está nada bem Então eles ficam muito em casa só os dois Isso que ela vai falar pra ele num primeiro momento E ela vai acabar levando ele pra uma aventura Um dia eles vão espionar num cemitério e vão ver uma mulher toda vestida de negro E seguindo essa dama de negro O Oscar e a Marina vão se deparar num lugar que tem Às vezes eles vão achar que são corpos pendurados Depois eles vão achar que são bonecos Depois eles vão ficar na dúvida, vão ficar muito assustados Vão sair correndo de lá E a gente vai demorar um tempinho ali pra entender bem O que que são essas figuras E eu não vou contar o que são Porque você leva algum tempo pra entender isso durante a história É a parte mais macabrazinha E a partir daí eles vão ser envolvidos nesse mistério Eles vão acabar conhecendo a história do Mihail Koványk Que começa ali por volta dos anos 20 E é uma história muito aterrorizante E muito interessante E muito... você fica bem curioso de saber mais detalhes dessa história O que mais me prendeu no livro foi a história desse Mihail O Oscar e a Marina vão entrevistar pessoas desse passado, desse cara A partir de uma pista que essa dama de negro entrega pro Oscar Com o endereço e o nome dele Então eles vão conhecer a primeira pessoa do passado desse Mihail Sem nem saber direito por que que eles estão se metendo nisso E vão ouvir ali uma primeira versão dessa história E depois vão ouvir outras Algumas pessoas estão mentindo, outras não É uma história, sem contar muito É uma história que vai falar de um cara que É... tem um passado nebuloso Mas vai ficar famoso por bolar próteses pras pessoas E... Próteses muito inteligentes e muito bem feitas E ele vai alcançar um certo prestígio por conta disso Mas vai ter uma derrocada E uma história bem, bem triste Que acontece com esse Mihail A história acaba se arrastando até o presente aí do Oscar e da Marina Eles vão acabar ajudando a dar um final pra essa história E como sempre é uma história que o papel do vilão não é muito claro Porque é uma pessoa que sofreu muito também E até onde que a pessoa poderia ir Atrás do que ela mais necessita e do que ela mais precisa E a pessoa acaba perdendo... O personagem acaba perdendo parte da humanidade dele E enlouquecendo E a gente vê isso em outros livros do Zafon Esses livros que ele publicou logo no começo da sua carreira Tem uma temática parecida Embora o Marina realmente seja mais diferente do que os outros três que ele publicou primeiro A única coisa que eu não gostei muito nesse livro foi o envolvimento do Oscar e da Marina nesse mistério Eu achei que ficou uma coisa muito assim... Ah, somos curiosos, vamos bisbilhotar nessa história Porque eu achei que faltou um elo maior entre o passado, né? Esse mistério que eles vão acabar investigando E a história deles dois O elo que eu vi é porque as duas histórias são sobre perda A gente vai ter aí a questão da perda de uma pessoa muito querida De como lidar com alguns sofrimentos da vida nas duas histórias E isso é bem tocante, bem emocionante Eu só fiquei querendo assim... Que como nos outros livros que eu já li do Zafon Esse elo tivesse uma coisa mais visível Esse elo fosse mais forte na história mesmo Os personagens tenham alguma coisa a ver um com o outro Mas acabou que ficou uma coisa do Oscar e da Marina Serem curiosos o suficiente pra se meter nessa história E é isso, eu não posso contar muito da história sem revelar partes importantes É um livro pequeno, de 189 páginas Também uma leitura rápida É um livro publicado como um infanto juvenil Mas quem gosta de um bom mistério, de um suspense Acho que vai gostar desse livro aqui As únicas partes que eu não gostei tanto são as cenas de ação Porque eu achei que ficaram meio emboladas E os personagens estão sempre correndo e fugindo Só no final que tem um enfrentamento maior e mais elaborado Tem a trecha aqui que eu queria ler pra vocês Naquela noite, Mihail disse que a vida concede a cada um de nós Apenas alguns raros momentos de pura felicidade Às vezes são apenas dias ou semanas Às vezes anos Tudo depende da sorte de cada um A lembrança desses momentos nos acompanha para sempre E se transforma num país da memória Ao qual tentamos regressar pelo resto de nossas vidas sem conseguir Para mim, tais instantes estão enterrados para sempre naquela primeira noite Passeando pela cidade Esse trechinho mostra bem essa temática do livro De por ter sofrido um revés na vida Por ter uma vida triste Algumas pessoas podem ser capazes de tudo Para tentar resgatar A felicidade E passar por cima até de questões éticas e morais Como acontece com o Mihail aqui nesse livro É isso então que eu queria falar pra vocês Sobre o Marina Desse autor eu recomendo muito A Sombra do Vento O Jogo do Anjo E O Prisioneiro do Céu Tem resenha desses livros lá no blog Assim como tem da Trilogia da Neva Que são os três romances que o autor publicou antes do Marina E que eu gostei também Apesar de ter essa pegada mais infantil juvenil E serem muito semelhantes em alguns momentos Em alguns momentos isso incomoda Porque você acha que Ah já vi isso Mas todas elas tem umas singularidades Bem interessantes Eu gostei de ter lido esses suspensos Que são os primeiros livros do autor Então você lendo essa trilogia da Neva E você lembra essa outra trilogia que vem depois Que começa com A Sombra do Vento Você nota esse avanço na escrita do autor O que é bacana Você vê como o autor evoluiu Da trilogia da Neva e do Marina Pra A Sombra do Vento E os dois livros que vieram depois Então é isso pessoal Não esqueçam de curtir o vídeo E se inscrever no canal, tá bom? Tchau, tchau 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 Tchau